Mãe, Mãe, Mãe Mãe, Mãe, Mãe Mãe, Mãe Mãe, Mãe Mãe, Mãe Minha varinha Minha varinha Querido Luizinho, não nos deixe despertados por caminho Não nos deixe em dúvida, mas ilumina nossos passos, esclarece nossa mente Responde nossos perigos Não nos deixe em dúvida, mas ilumina nossos passos, esclarece nossa mente Te chamo em vez, com teu Jesus, pro nosso bem Mamãe, mamãe, cuida de mim, pra eu ser fiel até o fim Minha mãe, minha rainha Eu sou teu e tu és minha Minha mãe, minha rainha Eu sou teu e tu és minha Minha mãe, minha rainha Minha mãe, minha rainha Minha rainha Minha mãe, minha rainha Minha mãe, minha rainha